Jogadores e jogadoras de Minecraft, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da nossa gloriosa Saga Minecraft. Deixa eu baixar o volume, senão não vai dar pra aguentar. Eu sempre esqueço de baixar o volume antes de começar o episódio. Bom, foram aí alguns dias de luto, estamos tentando voltar ao normal, à nossa rotina, estamos nos recuperando, certo? Mas não existe luta eterna, luta eterna por Hermínia e por Ratatouille. Mas claramente eu não vou ficar em todos os episódios com cara de bunda e num clima de bosta, não. Mas do fundo do coração sempre estaremos em luto. Bom, está de noite. O que eu faria nesse momento? Iria dormir, mas não posso. Digo por quê, porque hoje é o grande dia. É o dia de baixar o preço da Name Tag. Eu sempre compro Name Tag lá na vila por 20 pilas, não, 20 esmeraldas, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na Saga Minecraft 5. Eu vou deixar um zumbi pegar esse village aqui, porque esse village eu mataria ele, porque ele já não dá mais o que eu quero. Ele só vai até o nível 5, que é o mestre, é o máximo que vende a Name Tag por 20 esmeraldas. Eu posso comprar a esmeralda dele aqui, sem precisar ir lá na vila, por um preço muito mais baixo. Acho que cai pra 14. Então cai pra menos da metade de... Não, não cai pra menos da metade de 15. Então, se eu não me engano, cai pra 14. O que já é uma promoção exorbitante. O que acontece? Eu preciso que um village pegue ele. Quer dizer, um zumbi pegue ele. Só que, pro zumbi não matar ele, transformar ele num village zumbi, eu preciso que esteja em um outro modo de dificuldade. Eu não sei se é modo padrão ou... É pacífico, né? Aventura... Eu acho que não preciso colocar no modo aventura, né? É só no pacífico. Tá? No pacífico, o zumbi não mata o village. Ele transforma em um village zumbi. Então o que acontece? Eu vou... Ah, tá amanhecendo. Já tem village aqui. Eu já coloquei um village aqui. Peraí, não pode amanhecer de jeito nenhum. Não pode amanhecer, senão ele vai pegar fogo. Minha noite. Deu. Gente, já tem um village aqui. Eu já me dei o trabalho de colocar um village aqui. E aqui está ele. Eu tinha certeza que eu tinha colocado um village aqui. Eu vou procurar... Cadê o village que tá... Cadê o zumbi que tava aqui, meu Deus do céu? Gente, eu vou... Eu tenho um compromisso agora. E eu não posso ficar gravando muito tempo. Eu tenho que gravar esse episódio rapidinho. Então muito provavelmente eu pausei o... Eu pausarei o episódio. E continuarei em outro momento. Talvez até com outra roupa, tudo. Mas eu vou procurar um outro zumbi. Vou colocar ele ali rapidinho e já volto. Bom, gente. Como eu falei, eu tinha um compromisso. Já fui nesse compromisso. Como vocês podem ver, eu tô de roupa diferente. Como eu também tinha falado. Fui levar meu irmão pra consultar. Fui pra fazer exame. Fui pra... Foi pra... Um cirurgião plástico que ele tá cuidando do rosto do meu irmão. Porque vocês já sabem tudo que aconteceu e tal. Se vocês querem mais detalhes, já fiz um vídeo explicando tudo. Tá aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Mas bom, voltando ao foco do episódio. Assim que eu voltei pra casa, eu já coloquei um villager aqui dentro. Foi bem difícil deixar esse zumbi. Quando eu não quero zumbi... Quando eu não quero zumbi... Eu... Eu acho zumbi. Zumbi. Agora quando eu quero zumbi, eu não acho zumbi. Bom... Tá aqui. No momento que eu quebrar esse bloco... Esses dois blocos que tá no meio deles... O zumbi vai atacar o villager até transformar ele num villager de zumbi. Peraí. Não é aqui. Olha, eu já ia fazer isso no pacífico. Não. Ai, cadê pacífico aqui, gente? Pacífico. Caramba, eu já ia fazer... Ia matar ele. Não tava no pacífico. Bom... Foi difícil pra cacete fazer essa poção. Tá? Foi difícil. Eu confesso pra vocês que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. De fazer a poção pra transformar a villager de tal. Tá? Então tu vive. Porque se tu morrer, eu vou me matar. Tá bom? Porque foi difícil pra caramba fazer essa poção. Bom... Peraí. Eu tenho que... Né? Subir aqui. Eu vou tirar minha webcam pra ficar melhor a visão de vocês. Certo? Pra vocês poderem ver melhor. Só preciso fazer isso antes que amanheça. Ô galera, eu vi que tinha alguma coisa dando errado. Eu coloquei o zumbi aqui e o zumbi simplesmente sumiu. Aí eu fui pesquisar e eu vi que eu tava errando o modo. Não pode tá no pacífico. Zumbi e nenhum outro mob inimigo existe no modo pacífico. Então eu coloco o zumbi aqui no survival e no momento que eu mudo pro pacífico, o zumbi some. Aí eu dei uma pesquisada a mais e vi que como é que deve estar as opções aqui. Sobrevivência, padrão e tem que... O negócio é dificuldade difícil. Eu achava que era o pacífico. Mas não. Tem que tá no difícil. Tá? Tem que tá no difícil. Agora antes que amanheça... Vamos de uma vez. Eu tô me sentindo muito burro que eu tava colocando pacífico ao invés de difícil. Três, dois, um e... Daqui já vai. Meu Deus! Ai! Caramba! Meu Deus! Sai daqui, ô desgraçado. Ó. Ele virou! 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 Não, ele não pode... Cara, eu vou salvar tua vida. Eu vou salvar tua vida. Pera aí. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Meu Deus! Quem é que tá me mandando mensagem? Ai! Eu dei uma palada nele. Ai, e o Bob ainda se lamentando com a morte daqui. Calma. Deu. Tá, eu preciso matar... Tu. Tenho medo de acertar uma... Uma... Deu. Agora... Calma. Eu preciso ir lá pegar a maçã dourada. Vocês se lembram que eu acho que há uns dois episódios atrás... Eu... 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 Eu achei aquele portal abandonado com baú... E eu peguei maçã dourada. Vocês se lembram? Quer? Acompanha, sabe? Eu peguei... Eu peguei bloco de ouro... Maçã dourada, que é o que eu vou precisar aqui nesse momento agora. Bola de fogo e slacks. Tá, então... Por aqui... Eu achava que eu ia precisar usar essa maçã dourada pra mim. Porque a maçã dourada dá um monte de poder, né? Um monte de benefício. Não esperava que seria pra isso. Meu Deus, ele tá ali dentro, né? Ele não pode pegar fogo. Ah, que susto. Achei que tu tinha morrido. Vem cá. Como é que eu ataco nele? Assim? Aê! Cura! Deu! Tá tendo um ataque epilético. Tá se tremendo todo. Vamos esperar. Olha ele, como se treme. Como se treme. Vamos comer enquanto isso. Gente, parece que tá tendo um ataque epilético, né? Como se... Como se treme. Tá se transformando. Tá se transformando. Tá se transformando. Ai! Ai! Vai! 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 Mas, meu Deus, que demora! Ai! 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 Tá vermelho. Tá peidando vermelho. Você tá peidando vermelho. Até eu tô com feitiço. Ai, meu Deus do céu. Sempre acontece isso, né? Quando cai no village, cai na gente também. O que que é isso? Pelo amor de Deus, abriu a câmera do meu celular. Meu Deus, eu vou perder a transformação dele. É sério. Não posso. Volta, volta, volta rápido. Volta muito rápido. É! Que susto. Vai! Bora! Vamos! 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 Peraí. Vamos! Vamos aqui, temor. Meu Deus do céu. Quero colocar isso aqui pro meu... Onde é que eu posso colocar esse pedregulho aqui? Eu vou colocar aqui. Cara! Vamos, véi! Vamos! Mimosa! Dá uma ajuda aí, Mimosa! Porra, o cara tá tendo dificuldade aqui, Mimosa. Ajuda! Que horror, demorar tanto! Aêêêêê! Agora eu já posso ligar a câmera de novo! Uhul! Peraí, deixa eu me ajeitar! He-he! Peraí! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Artilheiro! Bora, bora, bora! Bora o futebol o ano inteiro! É na Premiere que o futebol acontece... Que isso? Que isso, gente? A coisa tá suja! Suja do quê? Eu acabei de colocar essa camiseta! Tá! Muita... Vamos... Quanto é que tu tá cobrando a name tag? 14! Eu sabia! E aí ele muda todos os preços, né? Tipo... Que isso? Quanto que tá? 61... 61... Não sei! Tá, é... O que é de 37 foi pra... Ok! É a esmeralda que importa! É a name tag! De 20 foi pra 14! Exatamente como eu falei! Eu só preciso ter que colocar ali de novo, né, cara? Como é que vai funcionar esse bagulho aí? Tu sabe que a tua cama... Oxi! Já? Ó, velho! Tá aqui, meu! Tu sabe que a tua cama é ali, né? Ou tu não tem esse nível de conhecimento básico? Tá de noite ou tá de dia? Acho que se eu colocar pra de noite... Ele vai ir atrás da cama dele! Vai! Tu não vai até a tua cama? Ó, 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 ó... Aqui tem uma porta, animal! Isso! Boa! Isso, 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 isso! Entra... Isso! Aqui! Meu filho, pelo amor de Deus! Aqui, meu amor! Aqui, minha vida sagrada! Ali! Meu Deus, eu entrei no buraco que eu tinha colocado o zumbi! Ai, meu Deus, eu não enxergo nada! Meu Deus! Cadê a tuba, filho? Cara, entra aqui, então! Peraí! Peraí! Isso! Impede de entrar! Impede a saída dele! Pô! Calma! Ai, ai, tô coceira! Deus! Onde é que tu tá indo, filho? Filhinho meu! Cara, tá de noite! Está chovendo! Velho, eu só... Aqui já tem outro morador! Vem pra cá! Eu tô abrindo aqui pra ti! Olha aqui! Olha aqui o que que tem aqui pra ti! Olha que legal que tem aqui! Olha que bacana! Olha ali! Dá uma olhada ali! Só olha! Só olha ali! Só olha! Só olha! Você é burra, hein, cara? É burra pra cacete, velho! Entra! Puta! Que... Cara! Não pode amanhecer! Não pode amanhecer! Tu tá fazendo eu perder meu tempo aqui! Eu tenho mais coisas pra fazer! Vai ali! Ali, ó! Ali tem uma portinha! Ali tem uma porta! Meu Deus do céu! Cara! Aqui, ó! Mas, gente! Onde é que tá a cama? Ó! Entendeu? Entendeu como é que funcionam as coisas? Tu entendeu como é que as coisas funcionam? Tu entendeu ou tu não entendeu, ô merda? Porra! A cama que tem ali é do amiguinho! É do colega! Meu Deus do céu! Meu irmão! Irmão! Eu já tô arrependido! Não gosta de ficar aí, corno? Vai pra aí agora! Isso! 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 Ele deitou na cama do cara! Peraí! É que eu não tô enxergando! Peraí! O telé tá aqui! E eu tenho que tirar a cama! Peraí! Botei no buraco errado! Calma aí! Tá bom! Peraí! Eu tô de volta! Gente, no momento que eu quebrei a cama, ele sumiu! Sabe quando a pessoa vai ficar sufocada dentro de um bloco, sai do bloco e vem parar aqui? Eu achei que o village tinha morrido! Eu até pausei o episódio porque eu não queria registrar outra morte! Mas aí ele só tava aqui caminhando mesmo! Eu coloquei ele aqui dentro já! Aí nesse meio tempo que eu pausei o episódio, a minha avó veio me buscar pra casa dela, né? A famosa casa da piscina! Eu já aproveitei pra colocar algumas plaquinhas aqui, como respiração, eu sei que esse daqui é o carinho da respiração! Esse daqui é o da name tag! E esse daqui vai ser o do mapa! Eu vou colocar aquele village do mapa, na mansão assombrada, pra eu poder ir até lá! Mas João Pedro, aí fica assim, só fica duas cabanezinhas, sendo que tu precisa ter mais quatro feitiços! Só que o que acontece? Eu vou, sem estar gravando, obviamente, porque demora muito e eu não posso fazer um episódio de uma hora, uma hora e meia, eu vou minerar no objetivo de encontrar lápis lazules! Pessoal, lápis lazules serve pra quê? Pra gente conseguir colocar feitiço em livro! Lá tem uma mesinha! Eu vou mostrar pra vocês! Eu preciso de lápis lazules e livro! Livro? Se eu não me engano, eu tenho pra caramba aí! Não tenho certeza! Não tenho certeza disso! Que livro eu tenho a dar com pau aqui! Eu vou minerar lápis lazules e aqui, eu nunca usei isso daqui na vida! Aqui eu consigo colocar um livro e aqui os lápis lazules! E a gente vai ver que feitiço vai vir pros lápis lazules! Tem que vir em Unbreakers, Chama ou Unbreakers, Chama, Unbreakers, Chama, Fortuna, Unbreakers, Chama, Inquebrável, Chama, Fortuna e Aspectacle Tem que vir um desses quatro! E aqui, de qualquer jeito, tem mais espaço pra dois livros! Então eu quero dois centímetros de Elay e dois centímetros de Village aqui! Certo! Eu vou tirar o Bob daqui porque... Ah não, já dá pra tirar o Bob! Tá tudo bem, meu Bob! Aí eu já coloquei o carinha ali também! Gente, foi uma dificuldade pra tirar ele dali e colocar ali que vocês não tem noção! O cara fugia de mim! Ele tava fugindo! Tá, tu já se cansou de lamentar, né? Tu não vai ficar... O que que tu tá com a cola baixa, meu Deus do céu? Eu não quero ter mais cílio morrendo, não! Como? Então... Vamos... Vamos sair daqui, né? Ficar um clima meio ruim! Fica... Tem que aliviar um pouco a cabeça, cara! Ficar só aí na frente chorando... Não dá, né, velho? Eu sei, é triste pra caramba! Eu também! Mas... A gente tem que aliviar a cabeça com alguma outra coisa! Fazer mais alguma atividade! Vem conversar um pouco com o Jorge! Sair um pouco dos tools e vim conversar com o Jorge! Porque o Jorge é um amigão! O Jorge é muito gente boa! Ele é lentinho, mas é muito gente boa! Dá pra mostrar pra mim! E agora... Agora com a Minitag custando só capela de pila... Tem esmeraldas! Eu posso nomear o Jorge, a Mimosa e o Balofo! Bem rapidinho! Imagina, demora que ia ser se fosse 20 esmeraldas ainda, né? Por isso... Sempre façam isso se você joga Minecraft e tem um village bibliotecário! Bota no modo difícil, da dificuldade difícil... Deixa um zumbi pegar ele e transformá-lo em zumbi! Depois taca ali uma... Taca ali uma... Uma poção de fraqueza, arremessável de fraqueza... De duração de 1 minuto e 7 segundos... E uma maçã dourada! Espera! Não é só dar um tag! Tudo, tudo caiu! Inclusive, eu tava na fila do supermercado ali na padaria... Na padaria do mercado... E tinha uma senhorinha na minha frente... A mulher da padaria tava falando ali com ela... Ela pediu... Acho que uns 6 cacetinhos ela pediu... E alguns... Não lembro quantos gramas de queijo mussarela... Quando ela pediu... 6 cacetinhos... A mulher foi lá pegar os cacetinhos... E perguntou pra ela... Pode ser o mais em conta? E ela falou... A velha falou... A senhora falou... Pode, pode ser... Não, mas o queijo eu quero mussarela! Então acho que ela não entendeu que o mais em conta é o produto mais barato... Com preço mais baixo... Ela achou que o mais em conta era um tipo de pão... E o queijo ela deixou bem caro... Você quer o mais em conta? Pode ser o mais em conta? Pode ser... Mas o queijo... Eu quero o... O mussarela! Ai eu dei risada... Atrás da velha... Da senhora... Na internet tem que tomar cuidado com certas palavras, né? Tem que tomar muito cuidadinho com certas palavrinhas... Bom gente, eu vou deixando vocês por aqui... No próximo episódio... Eu espero... Já tá... Consegui... Consegui... Feitiço lá... Lá em cima, né? Com os lápis azules... E se eu conseguir... Um village com algum feitiço qualquer aqui... Também vai ser muito legal... Muito bacaninha... Um beijo a todos... Ah, tá... Não, eu deixo isso pra... No próximo episódio... Ver se a abelhuda produziu mais velho... Um beijo a todos... E tchau!